Deus abençoe que Nossa Senhora proteja você sempre, a sua família, a sua casa e hoje nós vamos rezar o terço com você e hoje de uma maneira muito especial a gente reza esse terço invocando a intercessão do Beato Carlo Acutis, por isso eu recebo meu amigo Padre Fábio Vieira, que é o grande, vem aqui Padre Fábio, olha aqui, olha que lindo Padre Fábio, seja bem-vindo, a relíquia do Carlo sempre, olha que coisa relíquia mais linda, olha aqui gente, mostra aqui gente, olha que lindo aqui, olha que lindo, essa é um fragmento do, vamos colocar aqui, olha aqui, mostra aqui, olha aqui, lá dentro, lá dentro, lá dentro, tem um pedacinho do corpo de Carlo Acutis, na exumação, olha lá, olha que lindo, e esse relíquio é maravilhoso, pelo amor de Deus, que coisa linda, que coisa linda, muito bonito, eu vou colocar ele aqui do lado de Nossa Senhora hoje, e o senhor pode no final dar a benção com a relíquia? Com certeza, com a relíquia, para todo mundo, isso muito bom, muito bom, Padre Fábio Vieira, que é o grande promotor, e é também, não só da causa da beatificação, mas também daqui, de todo esse trabalho maravilhoso, missionário que o senhor tem no Brasil todo, e no mundo, né, divulgando, divulgando, a devoção de Carlo Acutis, muito obrigado, Padre, eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui com você, nós já rezamos, ó, nós já rezamos o padre direto lá em Assis, da casa do Carlo Acutis, né, já rezamos em outros momentos aqui, e o padre é tão generoso, tão bondoso, né, toda vez que vem aqui a São Paulo, faz questão de vir aqui, eu agradeço muito o senhor, e já vou avisando que domingo, na minha paróquia, ele celebra a missa das 11 horas, com todo mundo, que estou convidando já todo mundo para participar da missa às 11 horas, que é uma missa que a gente vai fazer, lembrando também dessa intercessão de Carlo Acutis, viu? Padre, vamos rezar, então, eu só vou lembrar aqui algumas intenções, olha aqui, ó, eu quero rezar, hoje é aniversário, gente, da Dulce Muradia, Dulce Muradia, que é minha tia, Deus abençoe, também da Talita Borsato, que ela é da minha paróquia, a Luciana Cristina Ramos, que faz aniversário, amanhã vai ser aniversário da Roseli e o Kiko, na Casoni, amanhã vai ser aniversário também da Patrícia Paz, Deus abençoe, né, Deus abençoe, e domingo vai ser aniversário do seu Lourenço, da minha paróquia, seu Lourenço é, na verdade, o prefeito ali da minha paróquia, ali, ó, que faz um trabalho maravilhoso de coordenação, de trabalho de acolhimento das pessoas também, seu Lourenço, muito obrigado. E, ah, hoje também é aniversário da Luciane Cristina Ramos, tem o retrato da Luciane, né, tem o retrato da Luciane, Luciane, tem o retrato da Luciane, não, não, ah, tá aqui, ó, tá aqui, ó, Luciane Cristina, que faz aniversário hoje, tá aqui, Deus abençoe, tá aqui, tá nadando, é, ó, tá meio calor desse, tem que tá nadando também. E hoje é aniversário do Padre Alessandro Campos, Padre Alessandro faz aniversário hoje, Padre Alessandro faz aniversário hoje, olha, ó, Padre Alessandro faz aniversário hoje, é, que Deus abençoe, Padre Alessandro, todo o seu trabalho e o seu apostolado. Padre, nós vamos rezar juntos, assim, ao longo do terço, eu queria que o senhor fosse colocando e invocando pra gente a intercessão do Beato Carla Cruz e a gente trazendo as intenções, milhares e milhares de pessoas que estão rezando conosco nesse momento, que vão apresentando também. Rezemos, então, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Senhor e do Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. A gente já vai, nós vamos já ir para os mistérios e o primeiro mistério, aliás, nós vamos hoje contemplar os mistérios dolorosos e o primeiro mistério que nós vamos contemplar, o primeiro mistério doloroso é a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, ali naquele momento. Padre Fábio, o senhor quer lembrar de alguma intenção nesse momento? A dor e o sofrimento são purificadores, muitas vezes, nem sempre é a dor pela dor. O Carlos, quando estava no seu momento final ali de morte, quando chegavam no quarto para ele, você está sentindo alguma dor? E o médico sabia que estava? Ele dizia, não, o Papa está sofrendo mais que eu. Então, nós podemos ofertar a nossa dor. E Jesus ofertou a dele por todos nós. Passamos isso porque a dor santifica também. Tem muita gente que está passando, principalmente por doenças e momentos sérios, que não deixa de ser uma dor. Tem a dor do corpo, mas tem a dor da alma também, na intenção dessas pessoas. A intenção dessas pessoas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Segundo o mistério da dor, segundo o mistério doloroso nós vamos contemplar o momento que Jesus é flagelado amarrado a uma coluna é flagelado O senhor quer lembrar de algum momento, de alguma intenção, padre? Nesses momentos que nós nos sentimos flagelados assim como Jesus porque tem momentos que a gente parece que o mundo esqueceu que nos abandonaram vamos lembrar que, como o Carlos, a minha meta é o infinito nada é aqui, tudo é passageiro eu preparo o céu aqui então a dor, o sofrimento, o flagelo, ele passa porque a nossa meta deve ser o céu interessante isso, a gente não fixa o nosso olhar na dor mas no céu no transcendente, que é Deus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, salgai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O terceiro mistério doloroso, o terceiro mistério da dor, a gente contempla a coroação de espinhos, um momento de deboche, de escárnio em Jesus, chamando ele, negando que ele fosse realmente nosso rei. Convido a todos nesse momento a buscar Jesus no Santíssimo Sacramento, sempre. Um momento de adoração, como o Cardo fazia, e era sempre um momento, quando a gente contempla a cruz, a gente entende muita coisa, porque às vezes nós queremos fugir das realidades da nossa vida. Então olha para a cruz nesse momento. Olha para a cruz, é isso mesmo, esse é o caminho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No quarto mistério da dor, a gente contempla a subida do Calvário, o momento que Jesus recebe a cruz e leva essa cruz até o Calvário, onde vai ser crucificado. Nesse caminho até o Calvário, com certeza, nós muitas vezes passamos, mas não se chega à ressurreição se antes não fizer a Via Sacra. É verdade. E a nossa vida é uma Via Sacra, tem várias estações. Então, o que possamos fazer, assim como o Carlos fez, e um dos pontos principais da espiritualidade do Carlos, além da Eucaristia, e Nossa Senhora na sua vida, era o estar sempre na graça. Por isso que ele diz que a confissão, a nossa alma é como um balão, que para subir eu preciso esvaziar, tirar os pesos, que são os pecados. Então, para que a gente possa aliviar esse caminho do Calvário e chegar à ressurreição, é necessário a gente ir tirando esses pesos, tudo aquilo que nos atrapalha na caminhada, como o pecado e, por que não também, aquilo que é tóxico. Até pessoas. É verdade. Arrancar isso da vida da gente, para que a gente possa ascender o céu. É isso mesmo. Exatamente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O quinto mistério, o quinto mistério da dor, nós contemplamos a crucificação. Então, Jesus pregado na cruz, não é o fim, mas é justamente vida na nossa vida. Um dos cuidados que nós temos que ter, e isso, Carlos, como jovem, eu fico pensando, meu Deus, como esse garoto conseguiu sintetizar muita coisa. Carlos dizia assim, todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Interessante. E o que é morrer fotocópia? É quando nós perdemos o que é essencial. e ficamos muitas vezes presos ao que é periférico da vida. Então, contemplando esse mistério, nós temos que nos preparar para morrer, sim. E ter esse cuidado de não morrer fotocópia. É verdade. Perder a originalidade. Perder a originalidade. A finalidade pela qual você foi criado, que é para o amor, para tudo aquilo que te remete a Deus. Então, que a gente possa ter essa atenção e todo dia nos autoavaliarmos e pensarmos. Se eu estou me adulterando, vai virar fotocópia quando a gente se adultera nas coisas. É, que vai perdendo aquilo para que Deus me criou. Deus me criou com um objetivo, né? Eu fui criado para algo, né? E não adianta fugir. A morte é uma realidade, né? E ela é necessária. É necessária, porque só assim que a gente encontra a vida. Eu não posso ver a morte somente pelo imanente, pelo imanente. Morreu, acabou. Não. É, é necessário morrer para que eu possa viver como semente. Machucada, massacrada, para que possa depois gerar a vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A gente vai rezar agora, salva rainha, agradecendo e trazendo diante de Nossa Senhora nossa ação de graça por tantas graças, benefícios que a gente tem recebido. Eu vejo ali um dos pilares da fé e espiritualidade do Carla Coutos era a fé em Nossa Senhora e a certeza de que Maria é mãe, né? Sim. Para o Carla, o terço é a minha escada para o céu. Cada terço rezado é um degrauzinho que eu subo. Que bonito. A Eucaristia é a autoestrada, é a forma mais rápida. É mais rápida. Mais rápida. Agora o terço. Mas se eu não conseguir pela Eucaristia, eu consigo pela escada. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salva. A voz bradamos, degredados filhos de Eva, a voz suspiramos de amêndo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, nos vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce e sempre virginal. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vocês esperam um pouquinho, nós vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos rezar, padre. A gente tem nesse mês de fevereiro sempre feito nossa oração diante de Nossa Senhora de Lourdes. Então nós vamos rezar juntos com as pessoas que estão em casa. E todos, principalmente os enfermos, doentes, vamos rezar diante de Nossa Senhora. Ó Virgem Puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes a aparecer a Bernadette no lugar solitário de uma gruta, para nos lembrar que é no sossego e no recolhimento que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Mãe querida, ajudai-nos a encontrar o sossego e a paz de alma para permanecermos sempre unidos em Deus. Nossa Senhora da Gruta de Lourdes, eu confio em vós e espero alcançar a graça que tanto necessito. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Falei Nossa Senhora de Fátima antes, mas é Nossa Senhora de Lourdes, falei errado. Ele está aqui comigo, quero lembrar o padre Fábio. O padre Fábio vai dar agora a bênção com a relíquia do Carla Coutes. Essa relíquia é um pedacinho, é um fragmento do corpo do Beato Carla Coutes. Queria lembrar que o padre Fábio vai estar esse domingo na paróquia Assunção de Nossa Senhora, às 11 horas, celebrando a missa. Vai estar lá com a relíquia também, levando a relíquia. Se você estiver aqui em São Paulo, vá lá na paróquia Assunção de Nossa Senhora, vá lá receber a bênção com a relíquia do Beato Carla Coutes e conversar com o padre Fábio, que é uma simpatia, é uma pessoa, olha, é uma das pessoas que eu mais admiro e gosto aqui, viu? Tá bom? Coisa boa. É recíproco, né? Ah, ali é recíproco. Vai tomar águas de lava. É isso mesmo. Muito bem. Então a todos que estiveram conosco nesse Santo Terço, ao padre Juarez, a toda a equipe querida aqui da Rede Vida, aos colaboradores, todos que nos acompanham, aos devotos de Carla Coutes Brasil nesse momento, ao receber essa bênção com a relíquia do Carlo, cada um possa fazer o seu pedido de graça. O que você quer obter do céu, por intercessão do Carlo, esse anjo da juventude, que está lá junto de Deus, e com certeza vai interceder por cada um. Faça o seu pedido agora, do que você quer alcançar do céu, lembrando que é Deus sempre que faz milagre, mas os santos intercedem. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Beato Carlo Coutes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Desça sobre todos vocês e permaneça para sempre. Amém. Obrigado, meu. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bom. Muito bom.